Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível, me chamo Elton Pessoal, estou aqui na Feira do Gado de Caruaru, Pernambuco Terça-feira, dia 26 do 3 de 2024 Aproveita para você que não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui E bora lá para mais um vídeo Ó pessoal, essa feira acontece toda terça Toda terça-feira aqui na cidade de Caruaru Sempre é bem movimentada Muita gente comercializando Tem produtos também de Arreio, sela E principalmente os cavalos, não, cavalo Gado também, do outro lado você encontra gado Essa feira é muito boa Muita gente comercializando, pessoal muito legal, gente fina E o pessoal vem muito aqui para comprar, para vender Feira é muito boa Aqui a pessoa tem que estar esperta Tava vendendo ou já comprou, patrão? Comprou? Novinho, bom em todo, né? Desculpa, eu lhe perguntava, pagou quanto? 23 mil 23 mil, 3 mil reais nos três Parabéns, valeu 3 mil reais nos três Mil reais cada um, ele disse que vai levar para criar Beleza Deixa eu dar um zoom aqui Como eu falei para vocês, aqui é mais setor de gado Patrão, posso filmar? Posso? Aqui, ó Ó pessoal, seu dedé Como é que o senhor está? O que é que tem novidade hoje? Tem chimentão, tem chimentão Bora ver aqui, é uma podrezinha É Quantos anos? É uma podra com 3 anos 3 anos, e novinha toda? É Eu estava vendo o seu andar aí, mansa toda, né? Mansa Aqui, ó Animal do seu dedé, uma podrezinha 3 anos Bem bonita ela Seu dedé está pedindo quanto? Estou pedindo 2 2 mil reais Seu dedé aceita a troca também, né? Aceita Seu dedé é muito conhecido aqui na feira Tem telefone de contato também Mas você vir aqui na feira, você vai procurar para o seu dedé Todo mundo informa Gente boa demais Tem aqui também, né? Esse podre de jumento Tem um podre de jumento também, ó Novinho A pedida desse é quanto, seu dedé? 3 mil 3 mil reais isso aqui, ó Seu dedé sempre trazendo animal bonito Arrumado todo Aqui, ó Seu dedé, eu só escolho direitinho, né? Porque eu sou sempre trazendo um bonito que chama a atenção, né? Olha esse daqui, ó Bem novinho Novinho E aí, Marcelo? Arrumado todo Arrumado todo E a mesma pedida, né, seu dedé? 3 mil 3 mil reais Seu dedé, deixa o seu telefone de contato É 899-8181 Falar com o seu dedé, dar uma ligadinha E se não pegou o telefone, só ia vir aqui na feira Dê um grito, seu dedé, o pessoal desenrola logo, né, seu dedé? É, na hora Valeu, seu dedé, brigadão, viu? Fica com Deus Isso aí, você não pegou o celular? Eu já fui Será macia Você é, minha dedé? Tem isso? Tem isso aí, Dede Tá, Dede? Muito bem Tá, Dede A gente tem isso aí? Tá, Dede É manso É não, é novinha, parece que tem 3 anos. Esse setor aqui é o setor que vende... Tem porco, tem cabra também, olha os novinhos. Tem maior aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Opa, vira lá, quer aparecer não, né? Beleza. Aqui, gente, ó. Opa, patrão. Vamos seguindo aqui pra sair da música, né? A música aqui é bem alta. Essa feira hoje aqui tá bem vazia. Normalmente essa hora ela fica bem mais movimentada. Tem pouca gente essa semana. Na feira de cavalo lá também não tem muita novidade. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente lá pra vocês. Bom dia, patrão. Tá pra vender, patrão? Aqui, ó. Tá pedindo quanto, patrão? A partir de 400. A partir de 400, né? Olha essa daqui, ó, como tá? Tá pedindo muito, ó. Tem a novinha também, ó. Qual é o nome do senhor? Naldo. Naldo, quer deixar seu telefone, quer? Eu quero chamar. Quer não? Mas qualquer coisa procura o senhor aqui na feira, né? Na feira. Dá uma procuradazinha aqui em Naldo, na feira. A partir de 400, né? É. A partir de 400 reais. Valeu, obrigado, viu? Boa feira. É. Bom dia, senhora. Tudo bom? Bom dia. Tem a partir de quanto aqui? De 300. A partir de 300? Aqui já tem a partir de 300. 300, 350, né? Ó, 300, 350. Tem umas que tá mais maguinhas, outras mais... Mais cheinho, ó. Qual é o nome da senhora? Dora. Dora. Quer deixar seu telefone em contato? Obrigada. Não. Mas qualquer coisa procura a senhora aqui na feira, né? Pode ser. Ó, procura a Dora aqui na feira. Toda semana a senhora tá aqui? Meu marido. Tá aqui, né? Vocês dois, né? É. Qual é o nome dele? Genildo. Genildo. Genildo e... Dora. E Dora. Qualquer coisa procura o seu Genildo também, procura Dora. Toda semana eles estão aqui trazendo uma coisinha diferente. E essa aqui tem a partir de 300. 300 e 350 reais. Obrigado, viu? Ó, tem mais aqui também, ó. Não será. Tem essa cabrazinha aqui. Bom dia, patrão. Tudo bom? Tá pedindo quanto é esse, patrão? 550. Ó, 550 reais. Posso filmar ela? Posso... Ó, 550 reais. Aqui é tudo do senhor? É. Tem a partir de quanto aí? A partir de 250. A partir de 250 reais. Qual é o teu nome? Sérgio. De Sérgio aqui, ó. Você tá procurando uma cabrazinha, uma ovelhazinha. Falar aqui com o Sérgio. Sérgio, toda semana você faz, Safira? Toda semana. Quer deixar teu telefone de contato? 93, 81, 13, 14. 93, 81, 13, 14, né? Beleza, cara. Valeu, obrigado, viu? Esse aqui também é teu? Não. Não? Não. Só esse aqui, né? Tá aqui e aí dentro, né? Deixa eu ver esse novinho aqui, ó. Toda semana ele tá aqui. Tem dois novinhos aqui, ó. Beleza, valeu, cara. Obrigado, boa feira, viu? Bom dia, patrão. Tudo bom? Tá pedindo quanto? 450 nessa aqui. 450. 150 essa daqui? Tá pedindo 450 nessa daqui, ó. E nas outras aí? Tá pedindo nessa daqui, ele tá pedindo 450. E aí, de orgulho, né? Tá cheinho, tá? Ó, tem essas outras aqui também, ó. Isso aqui tá bem novinho, ó. Ó, pessoal, continuando, tem mais aqui. Ô, patrão, tem a partir de quanto aí, tem? A partir de 350, né? 350. A partir de 350, né? Tem chorinho. Tem chorinho. Posso entrar aí, posso? Pode, pode. Filma aí, viu? Vou dar a entradinha aqui pra mostrar mais de pertinho pra vocês. Qual o nome do senhor? Valdemir. Valdemir. A partir de 350 aqui, ó. Toda essa mão só faz essa feira, né? Qual que é boia? Aqui, ó. Aí, senhor Valdemir, vai a partir de 350 e vai até quanto? 300, 400 aqui, ó. Tem um que é umas qualidades melhor, né? Melhor que é mais gordinho, né? Mais gordinho, né? Aqui, ó. Essa daqui, ó. E essa? Essa aqui tá cheinha também. Essa daqui, ó. Faz essa pretinha aqui, como tá bonito. E a partir de 350 você já encontra aqui. Quer deixar seu telefone em contato? Tem não. Tem não. Mas qualquer coisa, procura só aqui na feira, né? Na feira. Beleza, valeu. Obrigado, viu? Pega, meu. Pega pra agora. Pega pra cima, viu? A gente tá aqui, o pessoal negocia muito rápido. O pessoal chega pra vender. Até os próprios compradores aqui, compra também. Num precinho melhor já, revende. É bem rápido aqui as vendas. Olha aquela dali como tá gordinho. Aqui tem mais. Esses aqui já tão mais... Já tão maior, né? Olha aí, a tainha. Qual é o teu nome, patrão? Pão! Bate! 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 Esse setor aqui, pessoal, já é a feira do gado. O nome da feira toda, né? É feira do gado, mas essa parte aqui o setor é mais ligado. Tem que estar ligado que o pessoal solta, o pessoal... Tem que ficar esperto. Olha essa daqui, ó. Esse setor todinho aqui. É tudo o pessoal vendendo gado. Aqui, ó. Aqui, ó Bonito, né, patrão? Não é É bonita Para ele, você ganha um movimento que eu tenho em casa Ele ficava um buraco, mas ele fica dentro, você vai ver a garanta Dois metros, você tá falando Ô, papadão É do senhor? É nosso Tá pedindo quanto? Cinco mil Cinco mil Ó, cinco mil, qual a idade dela? Seis anos Seis anos Esses outros é do senhor também? É Esse daqui, por exemplo, tá pedindo quanto? Não Esse daqui? É uma égua Uma égua Um documento Documento tudo certinho Tudo certinho, cinco mil Cinco mil E essa grandona? Cinco também Cinco também Qual é o nome do senhor? Bill de Doce Bill de Doce Tem um telefone? Vai só dar uma ligadinha pro senhor Só vir na feira mesmo, né? Aqui, ó Tem uma parte de dois e trezentos Opa, tudo bom, patrão? Aí é bom, não tá? Boa Qual é o nome do senhor? Lourival Lourival A pedida tá dois e trezentos Tá bom, pô Tá boa Boa de um Seu garroceiro é boa Tudo embraçado aí, ó Ei, ei, ei Embraçado Eu sei dizer que era tudo a boa É diferente, né? É diferente É diferente Olha aí, é o garroca Ó pessoal, toda essa garroca tá daqui ó Qual é o seu nome? Lenilo Lenilo Quer deixar seu telefone de contato? É oito É oito É oito Pode falar 7108 7108 Vamos repetir 7108 8468 8468 Toda semana só tá aqui trazendo coisa nova, né? Ó, a partir de dois e trezentos você já compra aqui Toda semana ele sempre traz Depende do tamanho, né? Da rouba Mas essa semana aqui a partir de dois e trezentos Já tem negócio aqui Eu mostro Já tem negócio aqui É oito Ela só tem negócio aqui É oito Não é somente É oito E aí Eles vão ver Eu tenho número 3 2 4 2 3 4 4 5 5 5 5 Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, gente, curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho pro YouTube Te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá certo? Um abração pessoal, fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança